Fala aí meus considerados, vamos conversar um pouquinho? O pessoal aí, geralmente, geralmente não, o pessoal aí chega no meu story lá no Instagram Entra aí, Instagram, arroba carros do Xanão O pessoal chega lá perguntando, dá umas dicas aí sobre o primeiro carro Então cara, assim, falar sobre o primeiro carro é muito complicado A primeira coisa eu te falar, assim, é complicado porque envolve muitas emoções Primeiro carro é o primeiro carro, né cara? Você aprende tudo, tudo que você vai, tudo que você aprende sobre carro é com o primeiro carro, tá? São inúmeras experiências que você vai ter A sua primeira pane seca, né? Tipo de coisa, pane seca, pneu furado, multa, blitz, um monte de coisa, tá? Até você pega o carro, você pega a carteira, você pega a sua CNH, né? Aí você nunca é parado numa blitz pra poder mostrar a sua CNH Paguei dois contos nessa CNH Você nunca pode fazer isso, né meu consagrado? Mas assim, é melhor você nunca parar numa blitz, enfim Nem sei porque eu tô falando isso Eu quase nunca, assim, acho que eu parei na minha vida de motorista Eu parei em duas, parei duas vezes, duas abordagens Eu tenho o que? Sete anos? Seis, oito anos de carteira? Nossa, eu tenho sete anos de carteira já, cara Eu tirei com dezoito, meu Deus do céu Vinte e cinco anos já, meu Enfim, é, ó Tô até com um exame aqui, ó Exame de endócrino Sangue É, meu consagrado, idade chega, viu Enfim, vamos lá Pra falar sobre o primeiro carro É bom entender que cada um tem a sua realidade, né? Tem um cara que vai ver o primeiro carro um 0KM É isso aí, não tem o que falar, né? Assim, qualquer carro, qualquer carro é bom Pronto, 0KM, garantia De fábrica Se ele vai ganhar o carro 0KM Provavelmente vai ter seguro Então, é tranquilo Eu quero falar mais E também vai ter o cara que vai ganhar o carrão E assim, eu não tô falando que é errado Ou se é certo, tá? Isso aí é problema dele Eu acho que é bom, é bem melhor É bem mais fácil, tá? O que eu vou falar É sobre o cara que vai, que ganha aí Mil e quinhentos reais Que ganha mil e tal Se você tem um orçamento limitado, cara Não adianta Você tem que começar lá por baixo Até porque não tem jeito, né? Você começa lá por cima Mas assim Porque carro é caro, velho Carro é muito caro É muito caro você manter um carro Mesmo se for 1.0, 1.000, 5.000, tá? Se você for parar pra pensar 5 segundos Você vai ver o tanto que carro é desperdício de dinheiro Até mesmo se você tiver um Gol, tiver um 1 Ó, eu tenho esse carro meu aqui, ó 35.000, vou vender ele, 35.000 Aí eu vou comprar aí um carrinho, um Civic, né? Vou comprar um Civic aí Ou um C4 THP de 55.000 Vou torrar aí 20.000, 20 conto E eu vou pagar à vista, né? É o que eu queria Mas aí eu vou torrar 20.000 num carro Que só vai depreciar Que só vai gastar com manutenção Então, carro é caro, velho Carro é muito caro Assim, é bom demais É uma delícia Melhor que sexo Mas é caro Enfim, então saiba disso Até o milzinho que você vai comprar Vai gastar Ou seja, o primeiro carro Pra você que tem um orçamento limitado É contenção de gastos Isso que se resume com o primeiro carro Pode ser básico Tá? Não tem problema No máximo ar-condicionado Direção hidráulica não precisa não Tem que ser direção dura mesmo Você ganha músculo Logo ganha trapézio Trapézio descendente Ganha um braço e tal Pelo menos um arzinho, né cara? Depende da sua região Se for Curitiba aí Onde vocês saem pelados À noite Fazendo zero grau Não precisa Mas se for aí Um Goiás da vida Igual tá aqui Quando faz frio É 25 graus Aí um arzinho é bom Mas direção não precisa não E mesmo assim Mesmo se o carro não tiver ar Você coloca depois Tem muitas empresas aí Que colocam ar-condicionado E fica bom, tá? Não tem esse trem de Ah, vou colocar ar-condicionado Vai ficar ruim Enfim É, vamos lá Carro básico Duas portas, tá? Um carrinho Carrinho básico aí Duas portas Porque aí você consegue Um carrinho no ano bom No ano legal O ano legal que eu digo é 2011, 2012, tá? De R$ 11.000, R$ 12.000 Que é um preço aí bacana hoje De um carro, né? De um carro de 10 anos de uso Um Celtinha 2012 Você acha aí por R$ 11.000, R$ 12.000 Duas portas, é claro Básico Uno você acha Por aí também Se você achar alguém Que tá um pouco mais apertado Você acha Você acha mais barato, né? E um carro duas portas É bem baratinho Ninguém quer carro duas portas, né? Eu sei que depois Vai ser um pouco mais complicado Pra vender Mas não pensa nisso não Pensa primeiro que você Vai ter um carrinho Que você vai comprar barato Ano legal aí Oito anos Oito anos de uso Sete Barato, né? Um carrinho barato Um ponto zero Claro Econômico Tá? Porque com o andar da carruagem Ainda mais se você anda muito Você vai ver o tanto Que o gasto com combustível Ele representa uma fatia grande Tá? Eu tinha um casinho Meu primeiro carro foi um casinho Um K2011 De locadora Pé bão Não tinha nada Nem bateria tinha Eu comprei Eu saí com o carro No primeiro dia Acabou a bateria Eu tive que dar tranco nele Ainda bem que eu parei o carro Numa subida Parei numa subida Aí deu pra dar o tranco E eu nem coloquei a menina Que eu tava dando carona Pra empurrar Né? Então deu bom Aí Não tinha nem bateria O carro não tinha lã Nem lã pra tá funcionando Não tinha chernão Os chernão não tava funcionando O carro, velho E eu passei na frente De dois policiais Eles não falaram nada, né? Enfim Pra vocês verem Como eu sou cagado com isso Eu não gostava nada De combustível com ele, cara Eu colocava lá Trintão de etanóis Até porque o etanóis Na época era uns 50 Uns 70, né? E rodava o final de semana inteiro, né? Os um ia pra um lado E pro outro Porque você sabe Quando você ganha o primeiro carro Você compra o primeiro carro Você tá com o seu primeiro carro Você quer andar pra todo lugar Você quer exercer A sua liberdade conquistada É muito massa É, enfim Acabava que você gastar Você gasta mais com combustível mesmo Do que com manutenção do carro Então isso é um fato muito importante Você pegar um carrinho econômico Por exemplo Um Celta Um Uno É Palio não é tão econômico assim Tá nem Google Também não é tão econômico assim Corsa 1.0 também Não é muito econômico Mas isso é assim Falando em questão de Você anda bastante Você anda Você vai gastar combustível Aí eu já coloco assim Mais Uno E Celta Outro carrinho econômico também Clio Clio 1.0 De 16 válvulas Muito econômico Tá Francesinho Bão De economia O problema é que os franceses Esses franceses aí também já estão bem judiados O pessoal judia bastante deles Então Você vai ter que ter um dinheiro pra levantar Se você tentar aí Quiser ir pra um Peugeot Pra um Peugeot 206 Pra um Clio Você vai ter que levantar eles Minha esposa O primeiro carro dela Foi um Peugeot 206 2006 1.4 Econômico demais Nossa Muito econômico Cara Você colocava aí Cenzão E rodava 300 km Cenzão de etanóis Rodava 300 350 km Muito econômico E andador Andava bem Mas assim Toda hora aparecia um trenzinho Pra arrumar Porque a gente pegou ele também Judiado Suspensão judiada Ar-condicionado Os botãozinho do ar-condicionado Estragava Cabo da embreagem Que é comum Estragar No 206 Então Você tem que olhar pra tudo isso Peugeot Geralmente 206 e Clio Eles estão surrados Não é porque o carro é ruim É porque o pessoal Surrou demais E você vai ter que ficar gastando sempre Pra poder Levantar eles Em uma hora Isso aí Enche o saco Mas também são opções Pra você olhar 206 e Clio São econômicos Os carros econômicos Não o 206 e 1.0 O 1.4 Tá? 1.48 válvulas E o Clio 1.0 16 válvulas Já falei né Celta Uno Palio Não é econômico Qual outro carrinho Que é massa Que eu teria também Se fosse Se fosse pegar agora O casinho também O casinho é baratinho Duas portas É um carro barato Ele é até confortável Esses Ford antigos São mais confortáveis É antigo Que eu falo lá 2010 2012 São confortáveis E ele é econômico Tá? Mas o que eu tinha Era com roda 13 Rodinha 13 Era bem econômico Tem isso também né É Se você pegar o seu Celta E meter roda 15 Nele Ele vai gastar Meu consagrado Não vai andar Carrinho Tem que ter um milzinho Tem que ter um pneuzinho 13 É o 14 Tá? É tudo Motorzinho Pneuzinho Tá? Então Pegou o seu Celtinha Tá com 14 Não coloca 15 Não coloca 18 Meu consagrado Enfim Eu inventei de colocar umas 14 No carro Aí eles Acabou a economia dele né E nem andava mais Se o seu orçamento Tá um pouquinho melhor Eu posso também te falar De um carro bacana Que você pode escolher Que é o Up O Up Duas Portas Tá? O Up Duas Portas É um ótimo Ótimo carro Pra você Primeiro carro É Só que assim Tem que ter mais dinheiro Porque Você tem um motor No .0 MPI Super moderno Carro bem econômico Anda demais Andador Motorzinho Mas anda Além de ser muito seguro Você aí Que agora Você que é paizão Já Quer dar um carro Pro seu filho E tem medo Ele pega estrada demais Você tem medo Dá um Up pra ele Se ele bater Dificilmente Ele vai morrer No Up Dentro do Up Duas Portas Tá? Pega o Duas Portas Para Parem com esse preconceito Com carros Duas Portas Tá? São baratos pra comprar Vai ser um pouquinho Mais difícil pra vender Depois Mas pensa no uso E o interessante É carro Duas Portas Você pode usar aqui Ó É um armário É um segundo armário Pra você É um porta-malas Praticamente Você coloca tudo aqui É igual picape Cabine estendida Você coloca tudo aqui A lixeira Lixaiada Tá? E fica bacana Outro carro Que eu acho interessante Primeiro carro É o Sandero O Sandero Ele não é exatamente Econômico Tá? Não é econômico Mas sim a questão Do preço Como é um carro Que foi bem desvalorizado Ele é um carro Ele é um carro bem desvalorizado Porque ele é ruim De revenda É O preço dele é bacana Ele também é um carro espaçoso Aí é mais pra você Que precisa de espaço O Sandero é muito espaçoso Ele é muito espaçoso Na categoria dele Você pode escolher ele também Tá? Então O que eu já falei aqui pra vocês Eu falei de Uno Uno Celta Ford Car Sandero Upzinho Duas portas Clio e 206 Também são opções Mas com ressalvas Igual eu disse A ressalva aqui Você tem que ser um pouquinho mais Malandro Tem um pouquinho mais de malícia Um pouquinho mais de conhecimento Porque provavelmente Você vai ter que gastar Com levantar o carro Dar uma levantada nele Mas enfim O que eu quero dizer pra vocês É que você que tem Um orçamento limitado Pra ter o primeiro carro Não inventa Não inventa Não inventa moda Igual você falou aqui Não inventa moda Ah Vou pegar aqui Um Vectroso 2.0 2001 Show de carro Muito foda Eu teria Tranquilo Mas eu teria Uma margem de segurança maior Eu teria Assim Eu teria um orçamento melhor Pra poder acomodar O Vectroso na minha casa E ainda mais Sendo o primeiro carro Você Primeiro carro Você vai aprender tudo Sobre como é Ir na oficina Ter problema com o orçamento E tal Isso eu tô falando pra você Que Tá começando agora Também sua vida Você que não trabalha Você que não tem um pai Que é mecânico Você que não trabalha Numa oficina Você que não trabalha Com o carro Até mesmo Quem trabalha com o carro Às vezes tem essas dificuldades Então é isso Você tem que ir Olha o cara mexendo No carro do outro Você tem que ir Na segurança O primeiro carro É segurança Tá Depois você vai começando A se aventurar Nas lasanhas Nas lasanhas Você começa Aí depois Você começa A frequentar Os clubes de Peugeot Clube de Citroën Depois Mais lasanha Mais pesada Alfa Romeo Aí você começa A falar de Volvo Tá Mas vai por parte Não Não Dá um passo maior Que a sua perna Ainda mais se você Tem um orçamento limitado Como eu já disse Para vocês Eu sei Que você vai pensar Nossa Mas eu poderia Ter pegado Uma lasanha Completona Deixa eu ver Um carro Completão massa Poderia ter pegado Um Honda Fit 2007 O primeirinho Mas você sabe Quanto custa Uma bobina De um Honda Fit Honda Fit Dá direto Problema com bobina Cara Então é um carro Muito econômico A Honda Fit Muito econômico Mas ele tem Um probleminha só Que é essa questão Da bobina Que é caro Aí você gasta Demais com isso E quanto mais antigo O carro Mais propenso Ele está A dar manutenção Porque Porque as peças Naturalmente Você tem que trocar As peças As peças Tem desgaste natural As peças Desgastam naturalmente Então quanto mais Antigo o carro Mais rodado Mais perto Você está De trocar Algumas peças Não é porque o carro Está estragando É sim Porque você tem Que trocar a peça Carro Ele não vai rodar Para sempre Com as mesmas peças Não existe isso O carro vai sempre Vai ter que trocar Aquilo ali Trocar isso Com 80 mil Você deve estar Trocando uma embreagem Se tiver HB20 É bem menos Com 40 mil Você está trocando Uma correia dentada De um gol Com 100 mil Você está trocando aquilo Amortecedor 80 mil Então é isso Você sempre está trocando E o carro mais antigo De ano O carro mais rodado Você está mais perto De ter que trocar Essas peças A não ser que o antigo dono Já tenha feito isso Mas ainda assim Eu continuo com a minha visão Com a minha ideia De que você tem que ir Nas escolhas óbvias Nas escolhas certas Nas escolhas de gado Os carros de gado Que todo mundo escolhe É o primeiro Que você vai escolher Fiesta não Muita gente escolhe Fiesta Fiesta não Vai nesse não Mas é isso Sim Escolha óbvia Escolha mais fácil Para você Para você manter o carro Aí no segundo carro A gente já começa a pensar Nas lasanhas Nas coisas mais brutas Nos negócios mais difíceis De se manter Correr atrás das coisas Mas o primeiro carro É isso Primeiro carro Milzinho 1.0 Fácil de manter Acha a peça em qualquer lugar Acha a peça até no boteco Duas portas Porque é barato Peba mesmo Básico Você compra Depois você vai colocando Uma coisa ali Outra coisa aqui Coloca um arzinho depois Parcela E vai indo Meu consagrado Você consegue Tá Só não cai Porque senão Se você pega um carro Muito completo Um carro mais complexo Aí você pega aí Um carro que tem Roda 16 mil Se você comprar Um conjunto de pneu 16 de marca boa Você vai morrer Vai morrer na praia Aí você tem que comprar Pneu de marca ruim Vai ter que comprar Remote Vai ter que comprar Pneu usado Entendeu? Vai ver aí Quanto custa um jogo De pneu 16 Uma marca Uma marca bacana Um Dunlop Por exemplo Um Dunlop Vai ver quanto custa Um Dunlop aí É caro Então é isso Essa é a minha opinião Pra você Que sempre pergunta Pra mim Qual carro Qual carro Comprar Tem um monte de carro Mas é isso É carro barato De manter Pra tacar pau E f*** Tá Deixa aí nos comentários Sugestões de vídeos Que vocês querem Que eu faça Tá O que eu vou fazer Que eu vou falar Assuntos que vocês Querem que eu faça Que eu falo Eu vou falar pra vocês Tá Até mais Tchau Tchau